Olhando lá para frente, os irmãos percebem a importância que esse lugar assumiu na mente do patriarca, do pai da nação israelita, quando ele voltou para a terra, a terra em que ele habitava, a sua terra, terra de Canaã. 35, versículo 1, vejam o que é dito. Diz-se Deus a Jacó, aqui ele já voltou para a terra, está peregrinando na terra de onde ele havia saído. Levanta-te, sobe a Betel. Ele já estava de volta a Canaã, já tinha voltado para Canaã. E aqui Deus diz, vá até Betel e habita ali. Faze ali um altar. Agora sim, esse local tão importante vai se tornar um centro de cultuação, um centro de culto. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Vejam o versículo 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia. Ele diz aqui, era um tempo de desespero que ele estava vivendo quando fugia do seu irmão. E me acompanhou no caminho por onde andei. Deus o ajudou ao longo desses anos todos. Esses 20 anos em que ele fugiu para Arã e permaneceu ali, conforme aprenderemos, na casa do seu tio Labão. Debaixo de muito sofrimento. Jacó sofreu muito. Sob o controle, domínio e autoridade do seu tio Labão. E Deus, no entanto, estava com ele durante todo esse tempo. É uma lição importante isso. Nós pensamos que se Deus está conosco, nós não sofremos. A história bíblica mostra que isso não é verdade. É uma ilusão, uma falácia, que mestres da mentira tentam incutir em nossa mente. E de tanto repetirem essa mentira, nós acabamos acreditando que isso é verdade. E não é. O fato de sofrermos, de padecermos, de passarmos por injustiças, de sofrermos perdas e prejuízos, de sermos enganados. Isso tudo não significa que Deus não está conosco. Deus prometeu que estaria com Jacó durante todo esse tempo. Inclusive trazendo-o de volta a Canaã. E isso não serviu como uma vacina ou como um escudo protetor sobre Jacó. Impedindo que ele passasse por sofrimentos, injustiças, trabalhos árduos, dificuldades e dores terríveis. A presença do Senhor em nossa vida não é garantia da ausência de dores, problemas, injustiças e dificuldades. Essa falácia, pegue essa falácia que as pessoas proclamam aos berros por aí. Pegue essa falácia e jogue na lata do lixo. Porque não existe absolutamente uma vírgula sequer na Sagrada Escritura que ensine isso. Nada. É pura invenção de homens maus que querem nos enganar para nos explorar. Obrigado. 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 Obrigado.